Olá, seja bem-vindo ao Conexão Ciência. O convidado de hoje é o pesquisador da Embrapa, Jean Paulo Pelegrino. Obrigada pela presença, Jean. Eu que agradeço, Juliana. É um prazer estar aqui e poder responder aos questionamentos. Hoje vamos conversar sobre como a agropecuária está se adaptando às mudanças do clima. Não sai daí, o Conexão Ciência já está no ar. Legenda Adriana Zanotto A temperatura global e isso exige mudanças sem precedentes. Vamos saber agora como o setor agropecuário está se preparando. Jean, então vamos começar falando quais são as principais vulnerabilidades do setor agropecuário frente às mudanças climáticas. A questão das mudanças climáticas está relacionada ao aquecimento global. O que significa isso? É um aumento da temperatura média do planeta. E a agricultura, como exposta ao clima, independente do clima, ela sofre impactos dessa mudança. Os dois principais fatores relacionados à mudança climática e que afetam as culturas agrícolas e o sistema de produção é o aumento da temperatura, principalmente nas regiões que estão em faixas limítrofes ou temperaturas excessivas, como o Nordeste, as regiões mais quentes. E o déficit hídrico, porque quando a gente tem um aquecimento, a gente evapora mais água, a gente precisa de mais água para a planta se manter e evapotranspirar. Ou seja, evaporar água e transpirar também para que ela faça seus processos. Então, são esses os dois principais efeitos diretos sobre as plantas. E isso, obviamente, traz consequências para a produção final dessas culturas. A questão climática hoje seria o principal fator de risco para a agricultura? Sim, ela sempre foi. Independente das mudanças climáticas, as principais perdas na agricultura são relacionadas ao clima. Mais de 80%, quase 90% das perdas da agricultura são relacionadas a fatores climáticos. Ou geada, granizo, altas temperaturas, enfim, fatores climáticos. Então, a agrícola já é vulnerável ao clima e com as mudanças climáticas, essa vulnerabilidade pode se agravar. Obviamente, depende de regiões. Então, se tem regiões onde as temperaturas eram muito amenas ou frias para uma determinada cultura, isso pode até, o aquecimento global pode até beneficiar alguma cultura nessas regiões. Então, na verdade, junto com a vulnerabilidade, a gente tem que também saber encarar as oportunidades para a agricultura. Se adaptar à nova condição. E que riscos que essas vulnerabilidades podem causar para o setor? Então, aí, como eu estava falando, os riscos principais na produção. Então, a condição de produção mudou e se o agricultor não se adaptar, ou se a gente não tiver alternativa de adaptação a essa nova condição, a sustentabilidade dessa produção pode ser afetada. Ou seja, o agricultor pode não ter uma produção que ele costumava ter, ela pode ter uma queda na produção, ou pode necessitar de outras tecnologias que ele não dispõe. Então, ele sofre o risco de não poder produzir, ou não conseguir produzir, ou não conseguir se manter na atividade agrícola. E daí, lá na frente, isso pode desobrar também num problema de segurança alimentar. E quais os instrumentos hoje são utilizados para analisar essas vulnerabilidades? Então, um instrumento que a gente já tem usado há bastante tempo é o zoneamento de risco climático. Para entender, no Brasil todo, como é que é a distribuição climática, como é que as variações climáticas, e aí eu estou falando variações e não mudanças, que são as variações normais que existem ao longo dos anos. Então, a gente tem anos mais quentes, anos mais frios, isso são variações climáticas que são normais, e não quer dizer uma tendência de aumento. Então, essas variações climáticas afetam a produção. Então, a gente já faz análises de, para a condição climática normal, atual, onde se pode produzir, onde se há maior risco ou menor risco de produção, em que época, que tipo de cultura, e até que tipo de cultivar, ou de material genético que está adaptado a uma determinada região. E isso é uma análise do clima histórico, das séries históricas climáticas que a gente tem. Quando você embute nesse sistema a questão da mudança climática, os modelos praticamente são os mesmos, só que aí você tem que trabalhar com novos dados de clima, com novos cenários, que são essas mudanças no clima futuro. E, obviamente, para isso você vai precisar, provavelmente, outros materiais genéticos mais adaptados àquela condição nova, e que não são os atuais, e talvez não existam. Ou seja, a gente teria que fazer um desenvolvimento de materiais genéticos, ou de técnicas de manejo, ou até de condições de organização das informações para entender o que está acontecendo. Ou seja, a parte da pesquisa, da simulação desses cenários, para identificar quais são as tendências das condições futuras, são essenciais para que a gente entenda e se prepare para o que pode vir, com as mudanças climáticas. Então, esses seriam exemplos de como que a agricultura está se preparando para essas constantes mudanças? Isso, a gente tem, a gente já vem, os agricultores já têm relatado, a gente já tem conseguido medir algumas mudanças, em aumentos de temperatura em algumas regiões, aumentos de déficit, com aumentos de frequência, de alguns eventos extremos, que a gente chama, granizo, por exemplo, tempestade, vendas vais e tal, que afetam a agricultura, e isso já tem demandado da agricultura, dos agricultores, a tomada de algumas decisões, ou a adoção de algumas técnicas para amenizar esses problemas. É óbvio que eles ainda dependem, nós ainda precisamos gerar pesquisas, entender melhor o fenômeno e quais serão as melhores técnicas, já existentes, ou desenvolver novas técnicas, para que a gente consiga dar o ferramental, dar a tecnologia, para que o agricultor consiga estar adaptado ao clima futuro. Então, precisa haver uma preparação, uma prontidão, a gente costuma falar. Então, ele precisa se antecipar, e ele só vai conseguir com isso se ele tiver à mão, à disposição, as tecnologias adequadas. Quais seriam essas tecnologias? Então, a gente trabalha, como eu comecei a exemplificar aqui, a gente vai desde a questão da organização da informação, da coleta de dados, de entender como esses sistemas se comportam, são impactados pelas mudanças desses fatores de produção climática, que a gente pode chamar, entender como é que essas mudanças afetam o sistema de produção em cada cultura. Então, coletar essas informações já é essencial. A gente conseguir representar isso em modelos matemáticos, estatísticos, que consigam representar esses fenômenos, é essencial, porque nós estamos tratando do futuro. E a gente ainda não dispõe de bola de cristal, que consiga prever esse futuro. Então, a nossa bola de cristal, entre aspas, são os modelos. É a partir desses modelos que a gente consegue fazer as simulações de cenários. É importante a gente frisar que são simulações de cenários, são projeções, não são previsões. A gente nunca diz que aquilo é uma previsão, que vai acontecer. A gente faz uma projeção condicionada às condições de contorno do modelo, ou seja, como é que o modelo se comporta e com que premissas ele adota. E aí a gente pode chegar a cenários diferentes. Por que é importante a gente trabalhar com esses cenários e ter isso à disposição? É importante para a gente saber que medidas a gente deve tomar e que reflexo ela tem. Se a gente, por exemplo, trabalhar com material genéticos mais adaptados, que é uma alternativa para o agricultor, que você perguntou de forma mais prática, então o agricultor pode ter à disposição materiais genéticos novos. Então isso vai mudar uma condição. Então se a projeção que a gente fazia sem material genético indicava uma determinada tendência negativa, agora a gente recomenda que ele adote determinado cultivar para que aquela tendência negativa não aconteça. E aí ele consiga se manter. Ou seja, a gente está mudando o cenário do futuro com essas tecnologias. E aí a gente, na prática lá, além dessa parte de coleta de dados, de modelagem, de pesquisa, o que a gente tem a oferecer para o agricultor usar. Então a gente tem, ele tem alternativas de materiais genéticos diferentes ou até de espécies diferentes para serem usadas. Ele tem técnicas de manejo, tanto da água, com o uso eficiente da água, com o sistema de irrigação, no caso em que exista, né? Ou mesmo da manutenção da água no solo, do manejo do solo, da adoção de cobertura, de rotação de culturas, de sistema de plantio direto, de qualidade, não basta plantar na palha, tem que pensar toda a integração das culturas ao longo dos ciclos e tal. Então essas são ferramentas que na verdade não foram criadas, inventadas, para resolver o problema da mudança climática. Mas são técnicas que colaboram para rebater aqueles efeitos iniciais que a gente estava falando, ou de temperaturas muito altas, ou do jefe de hídrico, basicamente, ou da falta de água, de disponibilidade de água. Então, na verdade, a gente tem que pensar no sistema de manejo e oferecer essas técnicas de manejo, ou de material genético, que ele possa adotar. E daí para frente, vai, chega até, obviamente, numa política pública que ajude a disseminar essas técnicas, ajude e permita que o agricultor consiga adotar essas técnicas, tenha facilidade de crédito para essas técnicas serem adotadas, como algumas políticas que já existem no país, né? Hoje, então, nós temos já essas políticas públicas. A gente já tem, basicamente, vinculada à questão do setor agrícola, a gente tem o Plano Nacional de Mudanças Climáticas de Agricultura de Baixo Carbono. Sim. O Plano ABC, que a gente chama, Agricultura de Baixa Emissão de Carbono. Ali, a gente tem algumas técnicas que a gente já sabe que são o que a gente chama até de duplo propósito, ou de múltiplo propósito, né? Ou seja, elas tanto adaptam o sistema, dão condição para o agricultor melhorar a sua eficiência, melhorar a sua renda, diversificar a sua produção, quanto colaboram para a redução da emissão daquele sistema. Ou seja, o balanço de carbono, que a gente diz, o quanto ele emite, o quanto ele estoca no seu sistema, ele, em geral, são melhorados para essas técnicas. Então, o Plano ABC, ele contempla seis linhas de ações prioritárias, que vão desde a recuperação de áreas degradadas, plantio direto, plantio de florestas, adoção de fixação biológica de nitrogênio, tratamento de desertos, de resíduos, e sistemas de integração lavoura-pecuária. Essas três, seis linhas, elas são priorizadas no Plano Nacional de Adaptação como técnicas, tanto adaptadoras, ou que trazem eficiência para o sistema, para a produção do agricultor, diversificação para a sua produção, renda, quanto também mitigadoras no sentido de estocarem carbono, ou seja, retirarem carbono da atmosfera, ou emitirem, usando uma linguagem mais simples. E existe uma sétima linha no Plano ABC, especificamente relacionada à atividade de adaptação mesmo, de transferência de tecnologia, de adaptação dos sistemas agrícolas, para que também os agricultores se tornem menos vulneráveis aos impactos das mudanças climáticas. Então, daqui a pouquinho nós continuamos a nossa conversa, ok? Ok. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o Conexão Ciência. Hoje eu converso com o pesquisador da Embrapa, Jean Paulo Pelegrino, sobre os efeitos das mudanças climáticas na agropecuária. Jean, como é que a pesquisa tem atuado no enfrentamento desse grande desafio que são as mudanças climáticas? Nós temos trabalhado dentro da Embrapa em uma figura que a gente chama de portfólios, ou seja, é tentar entender tudo o que a gente já faz ou deveria fazer em termos da pesquisa em um determinado tema. E a gente tem, então, o portfólio de mudanças climáticas dentro da Embrapa. E quando eu falo da Embrapa, obviamente, dos diversos parceiros que participam das redes da Embrapa. A lógica desse portfólio é tentar tratar esses temas dentro de um objetivo principal, que é esse de entender quais são os impactos das mudanças climáticas na agricultura, como ela deve se adaptar, como é que a gente garante a sustentabilidade da agricultura, contribuindo também para a redução das emissões e, principalmente, para a segurança alimentar nacional, e a gente pode até dizer global, que o Brasil tem esse papel global de fornecedor de alimentos. A gente até espera-se isso da gente, é cobrado por isso. Então, esse papel da pesquisa traz grandes desafios, o que a gente chama na Embrapa de desafios de inovação, ou seja, quais são as reais demandas da agricultura que a gente quer um desafio para a gente inovar, para a gente pesquisar e dar uma solução para a sociedade. Então, obviamente, não vou ficar listando aqui todos os desafios, mas eles vão nessa lógica de promover a adaptação dos sistemas agrícolas, então, o uso eficiente na água é um fator bastante importante, garantir que haja materiais genéticos disponíveis para esses sistemas que estão sendo afetados, a questão do manejo, ou seja, esses fatores todos que ameaçam, que a gente estava citando, a gente tem linhas priorizadas de pesquisa para buscar as soluções para eles. E desde até na contribuição com a negociação nas políticas públicas, nacionais e internacionais, dando o respaldo técnico para as negociações, para a gente conseguir internalizar no país as melhores formas, as melhores práticas para a redução das emissões diante do que vem sendo negociado. Ou seja, a gente tem um leque bastante amplo que, basicamente, fica distribuído em quatro vertentes. Então, uma vertente de adaptação, uma vertente de técnicas de mitigação, e nesses dois a gente fala muito do manejo dos sistemas, da adaptação dos sistemas. A gente tem de técnicas e métricas para garantir a sustentabilidade do sistema, ou melhor, antes disso, analisar a sua vulnerabilidade e garantir a sua sustentabilidade. E outra última vertente que é colaborar para a governança desse tema no país, ou seja, dar esse suporte técnico-científico. Então, essas ações estão baseadas ou divididas nessas quatro vertentes, obviamente com integrações entre elas. Mas, assim, como é possível aumentar a produtividade para garantir a segurança alimentar, como você disse, o Brasil tem esse grande papel, e ao mesmo tempo não impactar o meio ambiente e não aumentar a emissão de gases de efeito estufa? Pois é, esse é um aparente dilema. Ou seja, se eu tiver que garantir a sustentabilidade, a segurança alimentar, ou a manutenção da nossa produção, ou até do agricultor na atividade, e para isso emitir um pouco mais, o que eu escolho? É isso. Então, na verdade, o nosso papel tem sido justamente esse, entender muito bem como a agricultura é impactada, qual é a vulnerabilidade, quais são as possíveis técnicas para reduzir essa vulnerabilidade e, ao mesmo tempo, entender como esses sistemas se comportam em termos de balanço e de emissão de carbono. Ou seja, é só com base no entendimento dessas questões, e que não são tão simples quanto parece quando a gente fala, são bastante complexas, é só no entendimento dessas questões que a gente consegue tomar a melhor decisão. Ou seja, quando eu estiver nesse aparente dilema, eu saber escolher, eu ter informação, ter dados científicos que me permitam escolher. Ou seja, mas, para exemplificar, as próprias técnicas que eu falei do plano ABC, elas são consideradas técnicas que promovem a adaptação do sistema, Então, quando eu falo recuperação de áreas degradadas, eu estou, ou de pastagens degradadas, eu estou melhorando o sistema de pastagem, garantindo a produção daquele sistema, e garantindo a manutenção da agricultura, a renda, etc. Mas, ao mesmo tempo, eu estou garantindo o acúmulo de carbono no solo. Então, o balanço no sistema acaba ficando melhorado também. Ou seja, eu estou adaptando, ao mesmo tempo em que estou reduzindo as emissões, ou aumentando o estoque. Então, o que a gente busca são ações desse tipo. Ações de adaptação da agricultura aos impactos das mudanças climáticas, mas que tenham os co-benefícios também, de mitigação e de garantir a produção agrícola, ou seja, a segurança alimentar. Então, muito do que se falou um pouco mais no passado, de que a agropecuária, o setor agropecuário, foi considerado vilão nessa questão da emissão de gases, cai por terra diante desse pacote de tecnologias, e de ações que a pesquisa vem fazendo. Então, esses exemplos, de novo, do plano ABC, eles ajudaram nesse processo de mudar essa imagem de vilã da agricultura, porque ela passou a oferecer solução. Ela passou a ser uma forma de redução de emissão, de estoque de carbono, inclusive, as ações, não só as ações do ABC, mas outros planos, inclusive um plano francês, que se chama 4 por mil, que, ou seja, é aumentar em 0,4% o estoque de carbono no solo ao ano e tal. Passaram a ser técnicas de redução, de acúmulo de carbono, retirada de carbono dos CO2 da atmosfera, e estocar esse carbono de alguma forma no sistema agrícola. Obviamente, tem detalhes e condicionantes para essas adoções, essas técnicas, mas, ou seja, ao invés de vilã, a agricultura também está contribuindo para a redução da emissão ou até o estoque de carbono. Então, nas contribuições nacionais, que a gente chama NDCs no inglês, contribuições nacionalmente determinadas, ou seja, é o que o país propõe fazer para reduzir suas emissões. Boa parte delas está diretamente vinculada à agricultura ou a agricultura dá uma contribuição, se a gente pensar no caso da bioenergia, de energias alternativas, energia de biomassa, ou o próprio estoque de carbono, melhoria e redução das emissões da agricultura. Por outro lado, é preciso dizer que, obviamente, a agricultura hoje, antes era o desmatamento, nosso principal área de emissão, setor de emissão, isso foi reduzido bastante. É importante dizer também que o Brasil, dentro das metas que colocou lá na COP de Copenhague, lá em 2015, ele já vem cumprindo, desculpa, falei em 2015, não, é COP 15 em 2009. Sim. Ele já vem cumprindo, a contento, a redução do desmatamento e outras propostas que foram feitas lá, inclusive na agricultura, de ampliação da área de LPF, da redução de pastagens degradadas e dessas outras linhas que a gente falou do plano ABC. A contabilidade que a gente vem fazendo já tem mostrado que a gente já, ou já atingiu, ou está perto de atingir as metas propostas lá. E nas NDCs que foram uma ampliação dessas metas, a gente também está indo bem. O que precisa cuidar é que essa meta vence em 2020 e depois em 2030. Então, não é porque agora a gente veio bem que a gente vai poder se descuidar disso, porque daí a gente pode não cumprir a meta. Se os nossos índices piorarem, a gente não cumpre a meta. Então, a gente não pode ainda, a gente tem dito até, olha, a gente já praticamente tem índices que indicam que a gente já cumpriu a meta. Mas a gente tem que manter esses índices. Se eles piorarem, quando chegar na comprovação em 2020, ou posterior, que isso deve ser mentido, a gente pode não estar lá. Então, é preciso tomar esse cuidado, né? Não achar que o jogo já está ganho e sofrer mais um gol e perder. Agora, Jean, em relação à COP, né? Recentemente aconteceu a COP24, né? O que de concreto foi discutido lá, né? Quais foram os resultados? Então, a COP, neste ano, ela tinha uma missão bastante específica, que era trabalhar na regulamentação do Acordo de Paris. O Acordo de Paris foi assinado, né? E lá, na época da assinatura, se dizia que estamos dispostos a nos preparar, para, a partir de 2020, começarmos a adotar algumas ações que promovam a redução das emissões, né? E a COP desse ano tinha o papel de trabalhar nessa regulamentação, ou seja, desde a assinatura do Acordo, essa regulamentação vem sendo trabalhada, né? Então, esse era um papel primordial dessa COP, que foi atingido em boa medida, né? Nesse ano ainda não foi possível definir claramente como é que ficaria a questão de um novo mercado de carbono, né? De como essas transações comerciais, de metas ou de reduções de emissão, como é que isso se organizaria, né? Provavelmente, isso vai absorver muito do que já existia nos mecanismos de envolvimento limpo, nas cooperações, ações conjuntas e outros mecanismos que já existiam, né? Então, essa era uma missão. E outra missão era deixar bem claro o risco, né? Fazer uma declaração de o que é que se deve fazer, o que é que o país deve fazer. Talvez, nesse ponto, é que tenha ficado um pouco aquém em termos da linguagem, ou da ambição, como se fala, né? No jargão da COP, né? A ambição dos países, ela não foi tão grande na declaração. Houve uma declaração, houve uma decisão, houve várias regulamentações. O ano que vem continua, porque o Acordo de Paris só entra em vigor a partir de 2020. Então, algumas decisões, algumas regulamentações foram postergadas para 2020 e a declaração não foi tão incisiva quanto se esperava quando a gente se baseia no relatório do IPCC, que mostrou toda a gravidade e urgência, a gravidade dos impactos e a urgência de se implementar ações para reduzir as emissões e manter o nível de 1,5 grau acima da era industrial. Tá certo, João. Então, vamos torcer, né? Para que as metas sejam atingidas. Torcer e trabalhar. Não adianta só torcer. Obrigada pela sua participação no nosso programa. Eu que agradeço. E até uma próxima oportunidade. Obrigado. E o Conexão Ciência termina aqui. Confira os dias e horários das reprises na página da EBC ou da Embrapa na internet. O programa também está disponível no canal da NBR e no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. Legenda por Sônia Ruberti e até a próxima semana.